Nascida na natureza em Espanha, Azar vive em Portugal desde 2009. No Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, em Silves, esta fêmea chegou a parir duas crias que acabaram por não sobreviver. Mais tarde voltou a ficar grávida, mas as duas cesarianas consecutivas com nados mortos revelavam um útero incapaz de expulsar as crias. No dia 1 de fevereiro, Azar foi sujeita a uma intervenção em que lhe foram retirados três embriões que estão agora guardados no Museu de História Natural de Madrid. Como havia riscos até de vida para o parto em condições normais, como não iríamos submetê-la a uma nova cesariana outro ano mais, optou-se por fazer uma esterilização, mas antecedida da retirada dos embriões. Era importante garantir descendência desta fêmea, sendo ela fundadora do programa de reprodução. Atingir mais de 85% de variabilidade genética em menos de 30 anos é um dos nossos objetivos a nível ibérico, ou seja, a nível mundial. Portanto, em termos de reprodução, este foi um passo que consideramos importante e por isso nos propusemos dá-lo em conjunto com todo o programa, em conjunto com uma equipa externa de cientistas. Poucos dias depois, festejaram-se os primeiros nascimentos desta época de reprodução. Quatro crias, todas filhas de Bisnaga, outra das fundadoras do programa de reprodução em cativeiro. Com estas quatro crias que agora nasceram, iniciámos a época, ela vai decorrer até pelo menos maio, vamos ver como é que as outras fêmeas se comportam, portanto isto ainda só tem uma semana. O lince ibérico é considerado o felino mais ameaçado do mundo. O objetivo do programa de cria em cativeiro é que nasçam animais que depois possam ser libertados para reforçar populações existentes em Espanha ou para reintroduzir em áreas de ocorrência histórica na Península Ibérica. No ano passado, nasceram em silves 17 crias, cujo destino deverá ser decidido em breve.